Gente, começando mais uma fase de Mega Man... Mega Man X Águia da Tempestade Ready? Vamos lá Vamos lá por aqui Opa, se zirpula aí Coração Vamos lá por aqui Prosseguindo pelo aeroporto Aeroporto 1001 Tem que fazer melhor pra uma águia, né? Águia robô no caso Águia máquina Vamos lá, vamos subir aí Quebrar o vidro Pega o Enes, gente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pulando, pulando Vamos lá Vamos lá Subindo aí, subindo a torre Vem pra cá Tem uma vida ali Atacando aí os monstros Vamos lá Deixa eu ir subindo Vamos lá Chegando na parte final da fase Então o ideal seria A, B Chegamos na nave Troquei de habilidade Troquei de habilidade Vamos lá Peguei um cacete Tornado 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 Tornado